E vamos continuar com mais música, vem aí mais um cantor, né? Ele que traz a palavra de Deus em forma de música, vem aí o Wilson Janunzi, é o Wilson? Programa MegaFest Você apareceu na minha vida Deus enviou você pra mim Com o seu olhar eu vi uma estrela Que brilhou dentro de mim Você apareceu na minha vida Deus enviou você pra mim Com o seu olhar eu vi uma estrela Que brilhou dentro de mim Te amo demais Te amo demais Você é tudo que Deus trouxe para mim Te amo demais Você é tudo que Deus trouxe para mim Eu te amo meu amor Foi Deus que trouxe você para minha vida Você apareceu na minha vida Você apareceu na minha vida Deus enviou você pra mim O seu olhar eu vi uma estrela Que brilhou dentro de mim Te amo demais Te amo demais Te amo demais Te amo demais Você é tudo que Deus trouxe para mim Te amo demais Você é tudo que Deus trouxe para mim Você é tudo que Deus trouxe para mim Eu te amo meu amor Aqui só tem sucessos Pode um rio sem encontrar o mar Claro que pode Pode as estrelas se encontrar no céu Toda criação foi arquitetada por Deus Tudo ele fez Tudo se formou Não há ninguém no mundo Nem os astrólogos Ninguém explica a Deus Só sei dizer que o majestoso e poderoso É somente Deus Deus ele é tremendo É onisciente Onimortente Ele sabe de tudo É o dono do mundo É o nosso criador Não há maior razão Temos que somente um amor Uma de suas grandezas É o oceano do mar Ele é digno De toda honra Glória e louvor Sucesso Sucesso Não há ninguém no mundo Nem os astrólogos Ninguém explica a Deus Só sei dizer que o majestoso e poderoso É somente Deus Deus ele é tremendo É onisciente Onimortente Ele sabe de tudo É o dono do mundo É o nosso criador Não há maior razão Temos que somente o adorar Uma de suas grandezas É o oceano do mar Ele é digno De toda honra Glória e louvor Deus ele é tremendo É o onisciente É o onisciente Onimortente Ele sabe de tudo É o dono do mundo É o nosso criador Não há maior razão Temos que somente o adorar Uma de suas grandezas Uma de suas grandezas É o oceano do mar Ele é digno De toda honra Glória e louvor Ele é digno Ele é digno De toda honra Glória e louvor É o oceano do mar É isso aí Wilson Januzzi Muito obrigado meu querido Por ter vindo Ao Mega Fest Também com a Carrecar Produções A gente fica muito feliz Quando você vem Você é reportador De muito talento Também Obrigado Ouviu mais uma vez Eita glória Meu querido amigo Irã Tentação Eu que agradeço Tamanha felicidade Tamanha emoção De estar nesse palco Aqui representando Porque juntos Somos mais que vencedores Em Cristo e Jesus E esse encerramento Esse término Final de ano Gente 2022 Que seja um ano próspero Repleto De grandes realizações E nada melhor Do que estar aqui No programa NGT Irã Tentação Mega Fest Não tem preço É muita felicidade É muita emoção É muito amor envolvido E eu compartilho Toda essa emoção Todo esse carinho Com todos vocês Ao meu público Primeiramente a Deus A minha família A todos aqueles Que seguem Esse Deus Que é digno De toda honra Toda glória Todo louvor E adoração Aleluia Esse é o Wilson Januzzi Que nesse momento Recebe a sua discografia E também o troféu É? É o troféu Que é o meu amigo Vamos lá Eu tenho que ter carinho Essa homenagem Do nosso programa Até Eu agradeço Irã Tentação Não tenho palavras E Seja o primeiro de muitos É É como a Bíblia mesmo diz No mundo terei aflições Mas tem de bom ânimo Então isso aqui É um marco É representativo Na nossa carreira Ganhar um troféu Uma discografia Não tem igual Não tem preço Eu compartilho a todos vocês A esse público maravilhoso Irã Tentação A KRK Produções Enfim Manuel Martins Clarice A todos Sem exceção Ô Glória Aleluia Obrigado Wilson Januzzi No MegaFest Muito obrigado E volte mais vezes Viu? Sempre Cada vez mais Ô Glória Obrigado 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 Obrigado.